Fala, fala pessoal, KXGAME Deixa eu trazer pra vocês pessoal O local das estrelas secretas Quando vocês completam as missões pessoal Então Tá gostando? Deixe seu like, se inscreva no canal Aqui, que na semana eu vou trazer esse tipo De vídeo pessoal E que agora eu vou mostrar pra vocês Tela de load Vocês liberam Tem essa tela de load aqui pessoal Aqui Semana Semana 5 Aqui pessoal, tela de load Isso aqui Ops, que que é errado Essa tela de load Aqui pessoal Aqui ó Aparece aqui ó pessoal, parece um bagulho de estrela Aqui perto da Uma casa aqui do negócio Parque da Palmeiras pessoal Então Se não liberar essa imagem Como se completar toda a transmissão Semana 5 aí Tá pra vocês onde é o local Aqui pessoal Vocês deixam marcado aqui ó Perto da pistaria ali Aí vocês vão pular nesse lugar aqui ó Nesse local Onde eu marquei Eles vão pular lá E eles vão pegar a estrela pessoal Aqui ó Cuidado que vai ter um cara Querendo me infernizar né Mas Tem um cara querendo me infernizar Você Tem muita gente que não catar também Acho que não caiu ninguém Quem precisa de pegar portal Aqui tem portal pessoal Três portais aqui já Desse lado Aí ó Tá vendo ó Só vocês virem nele e pegar Tranquilo pessoal ó Vocês virem ó Então pessoal é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixe seu like Se inscreva no canal Fui Tchau 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 Tchau